A Annelise está feliz por ter recebido alta definitiva. O tratamento foi longo. Foram 112 dias de internação, 24 na UTI do UGOL em Goiânia. Agora o tratamento vai continuar em casa, mas uma vez por semana ela terá que ir no hospital para fazer acompanhamento. A Annelise Lopes Andrade, de 16 anos, sofreu queimaduras pelo corpo em um colégio estadual de Anápolis. No dia 30 de novembro do ano passado. Ela estava fazendo um experimento de química, quando aconteceu uma explosão. A Annelise teve queimaduras de terceiro grau, nos braços, tronco e pernas. A Annelise recebeu alta definitivamente, está em casa. Aqui continua sendo tudo adaptado ainda. A cortina tem blackout, ela continua não podendo pegar sol diretamente por causa das queimaduras. Mas você já está bastante animada agora, já faz planos para o futuro, Anny. Me conta aí. Eu pretendo começar a fazer cursinhos esse ano, para eu não perder totalmente o ano. Porque ainda não tem como, né? Eu voltar para a escola. Ano que vem eu pretendo voltar para a escola e tentar iniciar a faculdade. Você já escolheu o curso superior? O que você quer estudar? Eu gosto muito da área da saúde e do direito. Saúde e direito. Está com saudades também das colegas, das amigas. Me conta como é que está o coração após esse período de tratamento e agora recuperada, graças a Deus, e continuar só em casa com a família, cuidando das queimaduras em casa. Dou, estou com saudades, sim. E agora está bem melhor, porque antes tinha muita queimadura, eu sentia muita dor. Então agora foi de zero a mil. Um bem rápido. 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 Um bem rápido.